Que dia bonito, ai que manhã maravilhosa O sol vai subindo, clareando a madrugada Criação adormecida desperta pro novo dia E o universo se movendo, tudo é perfeito E o nome do meu Deus vai palpitando no meu peito Andando no campo Com a brisa no meu rosto O barulho do riacho O canto de um passarinho A fé e a esperança iluminando o meu caminho Cada passo um sorriso Vou do meu jeito e o nome do meu Deus Palpitando no meu peito Nas lutas da vida A vitória é certa O inimigo é derrotado pelo nome de Jesus A semente bem plantada É uma colheita abençoada Mas tesouro de verdade Como diz esta canção É o nome do meu Deus dentro do meu coração Mudimu 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 E o nome do meu Deus dentro do meu coração Mudimu, colocou no Ami 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 Mudimu, colocou no Ami